Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Tem muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo mesmo. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA da Redenção. Policlínica da Redenção. Por favor, tragam bomba. Ajudem. Policlínica da Redenção. Policlínica da Redenção. Policlínica da Redenção. Tchau, tchau.